Bom, eu já vou avisando que vai ser um spoiler, então se vocês não quiserem saber o resultado do programa sozinhos, é melhor vocês não assistirem esse vídeo. Saudações, minha gente! E hoje a gente tem um prazer muito especial em poder gravar esse vídeo e dar uma notícia também fantástica pra vocês. Após passar dois meses e seis dias, exatamente 66 dias sozinho numa área, numa ilha lá em Vancouver, no Canadá, o Mac foi finalmente o campeão do programa sozinhos. Ele venceu o programa sozinhos. Gente, esse feito é extraordinário. Isso é algo que requer, além de um conhecimento técnico pra se colocar em prática, uma capacidade de lidar com todo aquele aspecto psicológico pesado que acaba se abatendo sobre a maioria das pessoas, você precisa realmente de ter uma força de vontade muito grande, uma disposição muito grande e uma resiliência muito grande. Então a gente tá todo mundo aqui muito orgulhoso, obviamente aqui na Escola Mestre do Mato, mas aqui no Brasil as pessoas que realmente conhecem o Mac sabem do grande ser humano que ele é, do grande mestre que ele é. Toda essa experiência e conhecimento dele podem ser conferidos aí através do programa, que ainda vai ao ar aqui no Brasil. Eles vão ter a versão em língua portuguesa, mas eu não tinha como deixar de compartilhar isso com vocês. Até porque a coisa já é pública, já, né? Ou seja, se você chegar lá no site do History Channel hoje, você sabe que o Mac foi o vencedor da segunda edição do programa Alône. Isso pra gente é motivo, mais uma vez, como eu já falei anteriormente no primeiro vídeo e nesse agora também, de muita alegria, muita satisfação e muito orgulho de ver o Mac com a bandeira do nosso estado aqui, do pet da nossa escola no outro lado da jaqueta, num clipe do History Channel lá, e depois participando, levando o nome da Escola Mestre do Mato lá pra fora, poxa, é muita satisfação. E Mac, você tá de parabéns, mais uma vez, meu irmão. Eu sei o quanto foi penoso, o quanto foi difícil isso pra você. Todas as dificuldades que você já vem enfrentando na sua vida, desde que eu te conheço, tudo que você já passou, eu sei de tudo isso. Eu sei da garra, da força de vontade e eu sei também do seu caráter. Então, você saiba que Deus honrou tudo isso aí que você passou na sua vida. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no nosso canal e deem um joinha aí no vídeo pra ajudar o nosso trabalho. Aqui foi o Juliano Toniori. A gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço. E, galera, se vocês gostaram do Mac e querem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele aqui no Brasil, sobre a vida dele, sobre o YouTube e a participação dele no programa Alune, não percam o Hangout que vai ter ao vivo aqui no meu canal e no canal dele na semana que vem. Possivelmente na quinta-feira. Não tô bem certo da data, mas eu vou deixar um vídeo antes do meu canal no YouTube, avisando aí certinho, direitinho, quando vai ser, pra todo mundo poder assistir e participar. Então, não percam o Hangout na semana que vem, ao vivo aqui no YouTube, com o Mac, vencedor do Alune, sozinhos, da History Channel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho